Este vídeo tem o apoio cultural de Prefeitura de Ubar, trabalhando com eficiência. Programa Câmara em Foco, segunda-feira, 19 de novembro de 2018, vereador Eder Pacheco. Vereador, durante sua fala hoje na reunião de hoje aqui na Câmara, o senhor fez alguns levantamentos, algumas solicitações de operações tapa-buracos na cidade. O que o senhor observou aí por andando nas comunidades de Ubar? Hoje nós fizemos alguns requerimentos, nunca diz respeito à operação tapa-buracos. A gente vê que o tempo chuvoso provavelmente propicia esse tipo de procedimento de buracos para todo quanto é lado na cidade. Então, precisa de ter mais equipes para fazer esse tipo de trabalho. E mencionamos também que hoje a nossa preocupação também com as estradas da zona rural. A gente vê que alguma coisa foi feita, mas muito há de ser feito. A gente vê que nesse final de semana a gente pôde constatar aí hoje, pela manhã, era seis e meia da manhã, já estava na zona rural, percorrendo várias localidades. Pude observar a situação que passa, essas pessoas que moram na zona rural. E nós hoje aqui fizemos, mais uma vez, reterar esse pedido aqui juntamente à prefeitura, ao setor de obras, juntamente com o secretário, ao prefeito, para que possa atender melhor essa população, porque a população da zona rural é a que mais necessita, o que mais eles necessitam é de estrada, uma forma de ir e vir. Então, hoje, esse nosso objetivo que hoje foi de trabalhar nesse sentido, solicitar essas informações. E aproveitando essa oportunidade, eu fiz aqui também um relato de um agradecimento aqui à prefeitura, juntamente com o prefeito Edson, no que diz respeito ao recapeamento asfáltico em nossa cidade. Pude aqui mencionar a situação nossa da rua Francisco Seixia de Abreu do bairro Palmeiras, porque quando eu, vereador de 1992, nós conseguimos asfaltar aquela via, e agora, essa semana passada, o prefeito, desde o ano passado, a gente já estava conversando com ele nesse sentido, e ele atendeu prontamente aí os anseios daquela população. A gente vê que a situação do Palmeiras ali, daquela região, é uma comunidade que está crescente, são vários bairros já chegando naquela região, várias indústrias, várias fábricas. Então, há de pensar em fazer um recapeamento ali em toda aquela avenida, como foi feito. Então, eu pude mencionar aqui a nossa gratidão aqui, e a nossa satisfação de depois de tantos anos, a gente poder ver novamente um asfalto novo, como naquela época de 1992. Vereador, só para a gente reforçar sobre essa questão das estradas da zona rural, vale a pena a gente reforçar para a atual administração da prefeitura, que estamos em período de chuva, que a maioria das pessoas que moram na zona rural hoje trabalham na cidade, e que ter condições de acesso da zona rural até a zona urbana é fundamental para todos aqueles que residem nessas áreas. É, eu sempre, como eu sou da área rural, trabalho há mais de 30 anos com produtos agropecuários, e também conhecedor de toda essa região aqui da zona rural. A gente conhece, conhece praticamente quase que todas as pessoas, se não todas, a gente conhece vários pontos da cidade, a gente sabe onde há deficiência, e a gente tem questionado isso constantemente, desde o meu primeiro dia de mandato aqui nessa Câmara. Acompanhando aqui construção de pontes, são várias pontes, nós podemos, aí, a administração fazer do ano de 2017, e a gente questionando aqui constantemente aqui, uma melhoria na qualidade de vida dessas pessoas da zona rural. Principalmente, como você bem diz, no que diz respeito às estradas e pontes, porque a única coisa, eu, quando assumi aqui o meu primeiro dia de mandato, eu pude aqui mencionar aqui da minha preocupação sempre, que foi com o trabalhador e, principalmente, esse da zona rural, que mais necessita de a forma de ir e vir. A gente preocupa, não há hora de escoamento de produção de leite, de verduras, mas também dos seus derivados, do leite, e também, a preocupação também, quando uma pessoa adoece, e como chegar, como fazer, então nós temos essa preocupação, sim. Então, aí, esse nosso empenho aqui, de solicitar aqui, mais uma vez, aqui, a administração, que dê, assim, muita atenção, em toda a cidade, como tem feito, mas, dê uma atenção muito especial à zona rural, porque é o que, somente o que eles pedem, é estrada, 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 somente isso. Vereador, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, aí, boa noite a todos. Música Faça um anúncio na TV UAR e apareça para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Solicite uma visita de um de nossos corretores pelo fone 999701001. Na TV UAR você aparece de verdade. Música 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 Música